Olá pessoal aqui é Fábio com o canal Curioso Minha gente, hoje vamos falar três histórias da cidade de Missão Velha que é uma cidade no interior do Ceará que fica na região do Cariri Primeiro, a menina que via Nossa Senhora No interior de Missão Velha existe um sítio que se chama Genipapero próximo ao distrito de Jamacaru É Missão Velha, Ceará Na década de 70 havia uma menina conhecida por Santinha Seu nome verdadeiro era Maria das Neves Filha de Manuel da Cruz e de Maria Furtato de Iquital Santinha dizia que recebia a visita de Nossa Senhora Muitas pessoas saíram de Missão Velha e de cidades vizinhas para onde morava Santinha à procura de curas ou milagres A autoridade eclesiática não acreditou nessas aparições Mas por muito tempo as pessoas continuavam crendo que Santinha via mesmo Nossa Senhora Se essa credice popular, o retrato da ferida garota foi vendido abudamente no Ceará e especialmente em Missão Velha e no Juazeiro do Norte Então fizeram retratos e venderam como santos E teve muitas vendas do retrato dela Essa é a história de Santinha, a menina que jurava ver Nossa Senhora Segundo, a lenda da mãe d'água A cachoeira de Missão Velha, que é um ponto turístico muito conhecido aqui na região do Cariri Arda muitas vendas que foi passada de geração a geração Conta os mais velhos da existência de uma mãe de água E de vozes misteriosas e criminosas Que chamam o banhista para locais perigosos dessa cachoeira Onde a pessoa pode ir e pode até morrer afogado É raro o ano em que as pessoas misteriosamente não morrem afogados na cachoeira Contudo, isto é apenas informações vendárias Tipo assim, é difícil não morrer alguém nessa cachoeira Mas nunca se sabe, né? Terceiro e último, envolvendo também a cachoeira de Missão Velha Existe aqui na cachoeira de Missão Velha Um poço muito profundo Também é chamado como porão da cascata Dizem que em dia muito movimentado na cachoeira Banhista, turista e pescadores Eis que um mancebo da época estava a saltar de pedra a pedra Quando de repente se solta um facão Que ele trazia amarrado na cintura E cai justamente no poço triste Nisso o mancebo ofereceu um agrado Para que ele tirasse seu facão do fundo do poço Muitas pessoas se ofereceram Mas temiam entrar no poço Com medo de morrer, né? Porém, um dos presentes Um cidadão negro Chamado pelo povo de Torão Saltou sem medo nenhum No poço triste E minutos depois ele subiu A margem se falou Não achei o facão no poço Tacho cheio de dinheiro Cheio de dinheiro? Dentro da água? Aí ele disse Traga-me uma corda que vou puxar para cima Porém, quando ele desceu com a corda Para pegar esse tacho que ele achou cheio de dinheiro Não havia mais nada lá Quando ele desceu para pegar o tacho cheio de dinheiro Não achou mais nada lá Só estava o facão do macebo E trouxe para fora Com um passatempo Mas logo depois Com o passar do tempo Que na época da estiagem Que a cachoeira não tem tantas águas Notou-se que o peixe morreu num poço triste Só naquele local E isso é devido ao zibraé Do dinheiro do tal do tacho Que foi visto pelo negro Torão Que existia lá no fundo Mas que ninguém conseguiu tirar de lá Então pessoal Aqui é um pouco Dessas três histórias Que existem Aqui no interior do Ceará Que é na cidade de Missão Velha E já sabe Para ver mais vídeos como esse Deixa o sujeitão para o próximo vídeo Gostou? Se inscreve no canal Valeu pessoal E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá.